Eu sou o Dr. Cássio Cardoso Filho, médico-mastologista, diretor clínico do Hospital da Mulher da Unicamp, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O câncer de mama é o principal tumor maligno na população feminina. Homens também podem ter o câncer de mama, mas a incidência é de um homem para cada câncer de mama sem mulheres acometidas por essa neoplasia. O câncer de mama tem um impacto muito forte na vida da mulher, porque a cirurgia pode vir a levar a uma mutilação das mamas. A mulher, durante o tratamento, pode perder os cabelos por efeito da quimioterapia. Então o câncer de mama acaba afetando alguns sinais que culturalmente são identificados com o gênero feminino. A mama, na nossa cultura, na nossa sociedade, ela expressa valores como a maternidade, como o erotismo, como a própria feminilidade. Então, tanto a doença acometendo a mama, quanto o tratamento acometendo ou tendo impacto sobre a mama ou sobre outros caracteres da mulher afeta desfavoravelmente a qualidade de vida da população. Primeiro, a paciente e o seu médico, com quem ela passa uma vez ao ano para fazer um exame clínico, devem estar atentos a sinais e sintomas nas mamas. Portanto, qualquer coisa diferente que apareça precisa ser investigada. Não quer dizer que tudo que apareça na mama é câncer, mas precisamos, diante de um nódulo que apareça ou de líquido saindo pelo complexo orelopapilar, pelo mamilo, líquido, esse líquido precisa ser investigado, uma alteração na pele. Qualquer sinal ou sintoma na mama, uma vez percebido pela paciente, merece uma avaliação com um especialista, seja o ginecologista ou o mastologista, que é o médico que cuida da saúde mamária. Se a mulher não está sentindo nada, se ela não percebe nenhuma alteração nas mamas, ainda assim ela deve estar atenta. E como é feita a uma detecção precoce para aquelas mulheres que não sentem nada nas mamas. O Ministério da Saúde preconiza, a partir dos 50 anos de idade, que a mulher faça uma mamografia a cada dois anos. O exame de mamografia nada mais é do que um exame de raio-x aplicado diretamente nas mamas. É um exame específico de raio-x que é feito na glândula mamária. A ideia com esse raio-x é tentar identificar alterações que estejam acontecendo dentro da glândula, mesmo que a mulher não tenha percebido nada. O diagnóstico precoce do câncer de mama é um desafio que se impõe à nossa sociedade. Nós sabemos que toda e qualquer doença, quanto antes ela for diagnosticada, quanto antes o tratamento for instituído nas fases mais iniciais de qualquer doença, as chances de cura são maiores. E para o câncer de mama não é diferente. Portanto, nós recomendamos que, sob orientação médica, que a paciente procure fazer os seus exames visando a detecção precoce do câncer de mama. Hábitos de vida que podem predispor ao câncer de mama, além do sedentarismo e de uma dieta inadequada, a manutenção do índice de massa corporal em níveis de sobrepeso e obesidade. O sobrepeso e obesidade, eles são sabidamente, reconhecidamente, fatores de risco para a mulher que ainda não desenvolveu o câncer. E para paciente que já passou pelo tratamento do câncer de mama, é esperado também que o controle do peso corporal, que o controle do índice de massa, trazer o índice de massa corporal mais próximo de uma faixa eutrófica, vai beneficiar a paciente que já passou pelo tratamento da doença. Quatro atitudes que estão ao alcance de todas as mulheres. Primeiro, praticar atividade física. O sedentarismo é conhecido como sendo um fator de risco para o câncer de mama. Evitar o consumo de gorduras de uma forma exagerada na dieta. Também, eliminar ou consumir o mínimo possível de bebidas bebidas alcoólicas. E, como quarta estratégia, o uso de hormônios femininos, seja nos métodos anticoncepcionais, seja numa terapia hormonal, dado o período do climatério, da menopausa, apenas sob orientação médica. A importância dessa prevenção, como vimos, vai muito além da saúde mamária. Nós estamos beneficiando ao combater o sedentarismo, ao adotar atitudes e práticas de vida mais saudáveis, nós estamos também beneficiando o nosso organismo em vários outros aspectos. Em especial, na prevenção de doenças cardiovasculares e nas doenças cerebrovasculares. O recado para homens e mulheres que estejam assistindo esse vídeo. Quanto antes, melhor. Quanto antes a gente praticar atividade física, quanto antes a gente tiver uma dieta equilibrada, quanto antes a gente procurar o auxílio dos profissionais que podem nos orientar nos exames de prevenção, melhor. Quanto antes algo for percebido, for investigado, melhor. É assim que juntos poderemos vencer essa luta. Nesse ano de 2020, em função da infecção pelo coronavírus, em função dessa pandemia da covid-19, nós aprendemos que, mesmo depois de situações muito difíceis, nós podemos florescer. A vida pode retomar o seu curso. Vai haver modificações? Provavelmente sim. E é assim quando a gente encontra alguma alteração no nosso organismo. Então, pedimos às mulheres que, sim, procurem o ginecologista para orientações adequadas. Percebendo sinais ou sintomas diferentes em relação à saúde das mamas, procure orientação. É assim que nós poderemos vencer o medo da doença, poderemos sair do nosso lugar e poderemos, juntos, construir saúde com qualidade de vida para todos. Se tem algo que nos paralisa é o medo. E quando a gente tenta vencer o medo, nós corremos, ainda assim, alguns riscos. Dentre eles, receber informações inadequadas e acreditar em fake news. Então, antes de tomar qualquer atitude que é cara, qualquer atitude que é muito importante referente à sua saúde, procure orientação adequada. Seja no posto de saúde, seja num convênio médico, seja através de telemedicina, mas busque as informações olhando nos olhos do seu médico, da sua médica ginecologista, do médico especialista em mamas, que é o mastologista. Procure a melhor e a mais adequada orientação para que você não caia. No risco de vencer o medo, caia em outros problemas decorrentes da falta de informação, de informações inadequadas ou mesmo acreditar em qualquer notícia extravagante, qualquer notícia muito sensacionalista que apareça relacionada ao câncer de mama. Eu tô falando das fake news. Cuidado com aquilo que a gente lê em redes sociais. Busque informações de qualidade. Principalmente, não desperdice a oportunidade de conversar diretamente com o seu médico, com a sua médica.